Olá pessoal, em mais um vídeo do canal Helena Brasil Total. E a última novela de Vera Fischer foi em Salve Jorge, em 2012. Ela se queixou que estava na época com 62 anos e nada dava certo. Depois da novela comecei a engordar, pela amargura mesmo de ninguém me chamar para trabalhar, e fui ficando mal. Eu sofri um período de depressão e tive até que tomar remédio. Mas agora, segundo a jornalista Keyla Gimenez, a Globo renovou com a atriz até 2020. E Vera Fischer recebe um salário de cerca de 50 mil reais por mês quando está fora do ar. Tudo está bem agora e aos 65 anos ela revelou que está com um novo amor. Eu lutei contra a depressão e consegui me recuperar. E encontrei um namorado depois de 10 anos sem ninguém. Ainda está cedo para falar. Ele não é do meio artístico. Eu estava sozinha desde 2005, quando namorei o diretor Marcos Paulo. Sem ninguém para namorar ou para transar. A atriz garante que não tem problemas de ficar sem sexo. Ninguém me interessou, mas eu sei me tratar sozinha amorosamente falando. Vera por fim afirma que se considera uma pessoa feliz. Tive, claro, os momentos de tristezas e mágoas. E muito desespero. A perda do meu ex-marido Perri Salles, do meu pai com câncer. E também do meu irmão eletrocutado aos 20 anos. E minha querida mãezinha com Alzheimer. Tudo muito desesperador, mas a gente vai superando. Ícone de beleza, ela explica também, gente, sobre aquela foto polêmica tirada no aeroporto Santos Dumont. Com um vestido longo com listras fortes de laranja. E pelo fato dela estar sem maquiagem, ela foi bombardeada na net. Bom, não sei explicar sobre esta foto. Aquela não era eu. Quer ver como eu sou? Vai ao teatro. Vai lá para ver se eu sou loira, grande e bonita. Eu desafio as pessoas. Com o tempo, não entanto, passei a valorizar mais as coisas que têm valor. E com essas notícias de Vera Fischer, gente, que está de contrato novo com a Globo. Pelo menos foi o que Keyla Gimenez disse até 2020. Vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal, deixem o seu like e os seus comentários. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.